Meus queridos colegas da enfermagem do meu estado de Minas Gerais, começamos a semana com muito trabalho e também com muita preocupação com os nossos colegas que foram atingidos pelas chuvas. Estou passando aqui nesse momento para dizer a todos vocês que foram atingidos, que vão disponibilizar um link no nosso site para que vocês possam preencher. E aí, depois do preenchimento, nós vamos a ter vocês. Nós não vamos deixar a enfermagem desamparada. Pode contar com a gente. Divulgue esse vídeo para todas as cidades atingidas, para que possam chegar nos nossos colegas da enfermagem. Um grande abraço. Conte com a gente sempre. Legenda Adriana Zanotto